O mundo tem amor na vida e por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida, só no desonor e demais A garota que eu adoro, no que caso eu choro, não pode me ver Eu soube, eu quero, desqueza, ninguém da riqueza, sem poder me ver Nosso amor é tão bonito, mas se espanha eu quero, nossa união Por isso que eu compreço é isso, uma vida mais pobre, não tem força Eu soube, eu soube, eu soube